Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje essa coisa mais linda aqui, gente, esse cachorrinho de crochê. Olha só que lindo que ficou! Espero muito que vocês gostem, porque eu fiquei apaixonada demais. Coisa mais linda no mundo, olha. E é bem rapidinho pra fazer, é bem fácil de fazer. Fiz tudo com ponto alto, ó. Então, rápido e fácil demais. E lindo, né? Sem falar que é a coisa mais linda desse mundo. Então, é isso aí. Não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou estar usando uma tesoura, uma agulha de 3,5. Esse olhinho aqui. Um pedacinho de feltro. Uma agulha de costura. Eu vou usar 3 novelo dessa lã aqui. Ela tem 40 gramas. Olha, eu usei 3 na cor branca. Usei 3 dele. Usei essa linha aqui, barroco. Linda demais. Eu usei só um pouquinho, não gastei quase nada dela. Eu vou usar também cola quente. E fibra de silicone. Linha de crochê pra costurar. Só isso mesmo. Eu vou fazer aqui um círculo mágico e eu vou fazer aqui, ó, o corpo e a cabeça aqui, exatamente, da mesma forma. Então, o que eu vou fazer aqui já é os dois. O corpo e a cabeça. A diferença, eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Qual a diferença? Fiz um ponto mágico, ó, agora eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer 14 pontos altos. Olha, como essa linha é grossa e a agulha também é, então, o meu ponto, eu faço ele bem grande. Então, eu faço um ponto bem grande. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Já tem que, contando com as correntinhas, tem um, dois, três pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou fazer meus pontinhos, que vão ser 14 pontos altos aqui dentro. Pronto, eu fiz 14 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar pra fechar aqui, ó, esse círculo, ó. Ó, puxei aqui, fechei o círculo. Aí, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, né, que é essa daqui, ó, e vou fechar com ponto baixo, ó. Fechei com ponto baixo, ficou assim o círculo. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. E aqui, ó, em cada pontinho aqui de base, ó, cada pontinho, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo espaço, ó. Fiz um ponto alto e no mesmo espaço eu vou fazer outro ponto alto. Ó, outro ponto alto. Vou no próximo aqui, ó, próximo ponto. E vou fazer outro ponto alto, ó. Aí, no mesmo espaço, eu faço outro, então, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Pra cada pontinho de base, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu vou dar toda a volta fazendo isso aqui, ó, dois pontos altos pra cada ponto de base. Ó, vendo o outro ponto aqui? E no próximo ponto, e faço um ponto alto. E no mesmo espaço, um ponto alto. Então, eu vou dar toda a volta. Esse aqui, ele é bem fácil de fazer e bem rápido, porque com ponto baixo, fazer todo com ponto baixo, é claro que fica lindo. Mas eu acho que com essa linha aqui, com ponto alto é suficiente. Pronto, terminei aqui, ó. Agora, eu vou chegar aqui, ó, na terceira correntinha aqui, onde eu comecei, ó, e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer um ponto alto, aqui, ó. Agora, pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Pra cada pontinho, eu vou fazer só um ponto alto, ó. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto aqui, ó, um ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim, dando toda a volta aqui, ó, até quando eu chegar aqui. Terminei aqui, ó. Aí, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, que foi onde eu comecei aqui. E vou fazer um ponto baixo. E agora, vocês vão fazer assim, ó, até terminar, só fazendo ponto alto em cada pontinho de base. Não vai mudar nada. Só pra cada ponto de base, vocês vão fazer um ponto alto. Então, aqui é o corpo e a cabeça. A diferença... Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que já tá prontinho? Fica assim depois de pronto. A diferença é que na cabeça eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Seis. Esse lado do dentro, ele fica com menos pelinhos e o outro fica com mais, ó. Tá vendo? Como fica bem cheinho de pelo. Então, aqui é a cabeça e o corpo. O corpo. Deixa eu virar só pra vocês verem aqui. Corpo eu fiz, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete carreirinhas. Então, a diferença é só essa. O corpo, sete carreirinhas. E a cabeça, seis. Então, está aqui prontinho. O corpo e a cabeça. Os dois estão aqui. Agora, vamos fazer... Eu acho que vocês conseguiram entender, porque é só isso. Não vai fazer mais nada. Quando chegar no finalzinho, arremata o fio e pronto. Agora, vamos fazer aqui... Como eu tô fazendo ainda aqui a... Uma parte aqui da... Da patinha. Então, eu vou ter que fazer com a linha vermelha só pra mostrar pra vocês. Como que eu fiz da mesma forma que eu vou fazer as patinhas, a orelha e o focinho. Tudo mesmo, a mesma coisa. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Fazer com essa vermelha, né? Porque a... A branca eu tô usando ali. Então, eu vou começar... Eu vou começar fazendo um pontinho mágico. Aí, eu vou vir aqui, ó. Olha, isso que eu vou fazer aqui com vocês é o focinho, as patinhas e a orelhinha. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. É a mesma forma também do corpinho e da cabeça. Só que vai ter algumas diferenças. Aí, eu vou fazer mais um ponto alto. Ó. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Eu vou fazer um total aqui de doze pontos altos. Ó. Vou fazer doze. Doze pontos altos aqui. Então, eu vou terminar o meu. Olha, eu fiz aqui, ó. Doze pontos altos. Eu vou puxar esse círculo aqui, ó. Puxei essa linha pra fechar o círculo. Aí, eu vou vir aqui, ó. Na terceira. E vou fazer... Um ponto baixo. Ou eu faço um ponto baixo. Ou eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo mesmo aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Agora, eu vou fazer. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Bem aqui do lado. Vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Eu vou no próximo ponto e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. E assim, eu vou dar toda a volta. Cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto, ó. Cada ponto de base, um ponto alto. Lembrando que eu tô usando aqui. Se vocês usarem uma linha mais fina e uma agulha também mais fina, a quantidade de ponto vai ser maior. Então, tá vendo? Cada pontinho de base, eu tô fazendo dois pontos altos. Isso aqui, novamente, tô sendo repetitiva. Pra fazer o focinho, as patinhas e as orelhas. Terminei. Vou vir aqui, ó. Na terceira. Fazer. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, mas poderia ser um ponto baixo. Então, aqui, ó. O focinho está pronto. O focinho é só assim. Então, finalizei o focinho aqui. Mas, eu vou continuar porque eu vou fazer agora as patinhas. Então, continuando do focinho, vamos para as patinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto. Deixa eu ver como que eu fiz, peraí. Só agora, um ponto alto pra cada pontinho de base, ó. Então, um ponto alto. Pra cada ponto de base. Então, é isso que eu vou fazer agora. Só isso, viu? Um ponto alto pra cada pontinho de base. Então, eu vou dar toda a volta aqui. Olha. Eu fiz aqui um total. Fiz essa com vocês e essa. Aqui, fiz dois pontos altos pra cada pontinho de base. E aqui, eu fiz um ponto alto pra cada ponto de base. Mas, repeti e repeti essa aqui. Ficou um total de uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreirinhas. Mas, antes, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço pra arrematar o fio. Todos os fios que eu vou arrematar é dessa forma aqui. Ou eu passo na agulha de costura e vou arrematando. Ou então, eu venho aqui, ó, com a agulha de crochê mesmo, ó. E passo aqui em qualquer parte aqui, qualquer fio, ó. Faço aqui, ó, uma correntinha e puxo, ó. Eu faço isso algumas vezes pra prender a linha e não soltar. Então, eu faço isso algumas vezes. Não é só duas vezes, não, ó. Só isso aqui, ó. Fiz a correntinha, puxei. Pronto. Agora, vamos aqui... Depois eu vou cortar. Vamos agora aqui pra próxima etapa que eu vou fazer aqui. Diminuições. Três correntinhas aqui, ó. Três correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Pra cada ponto de base. Eu não vou... Só isso. Cada pontinho de base e um ponto alto, ó. Três. Quatro. E cinco. Pontos altos. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vem aqui no próximo, ó. E não tiro todo. Deixo assim, ó. No próximo. Três. Agora, eu vou puxar tudo de uma vez aqui, ó. Pronto. Diminui. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Um total de cinco. Uma, duas, três. Quatro. Cinco pontos altos. Vem aqui, ó. Um ponto alto. Deixo assim. Não tiro todo. Um ponto alto. Não tiro todo. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Mais uma diminuição. E vou repetir agora. Cinco pontos altos. Dois pontos altos. Vou fazer cinco e vou diminuir. Da mesma forma que eu fiz aqui com vocês. Eu voltei pra mostrar pra vocês que no finalzinho aqui, ó. Eu fiz aqui a diminuição. Que foi esse aqui. Aí, eu fiz um, dois, três pontos altos. Não vai dar pra mim fazer cinco. Não tem problema. Então, eu vou vir aqui no próximo, ó. Ó. Não tiro todo. E venho no último, ó. Faço a diminuição aqui. Então, não tem problema se não der pra fazer os cinco. Aí, eu vou vir aqui agora, ó. Ponto baixíssimo ou ponto baixo. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer assim, ó. Um ponto alto. Dois. Contando com as correntinhas, tem três. Então, já vou fazer as diminuições. De três em três. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Um ponto alto, não tiro todo. Mais um ponto alto. Não tiro todo. Agora, eu puxo tudo de uma vez. Aí, eu vou fazer. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Agora, eu vou diminuir novamente, ó. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Não tiro todo. E puxo tudo de uma vez. Então, vocês vão fazer assim pra diminuir de três em três. Só essas duas carreirinhas que eu vou diminuir. Aí, depois que eu diminuir aqui, é só continuar fazendo pontos altos. Aí, eu já tô com essa aqui que eu tô só finalizando. Só vou finalizar ela aqui, ó. Então, fica bem menos, tá vendo? Que pequeno. Aí, é só terminar aqui com pontos altos. Subindo com pontos altos. Três correntinhas. Um ponto alto. Mais um ponto alto. E até terminar, só fazendo pontos altos. Terminei, ó. Cheguei aqui no final. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar essa linha um pouquinho grande. Aí, eu vou puxar aqui pra arrematar. Fiz um total aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz pra todos as patinhas. Fiz esse tamanho. Aí, eu vou pegar duas pra fazer a orelhinha. Daqui, eu vou separar. E aqui, vai ser as patinhas. Aí, pra todas, eu vou pegar a fibra de silicone. E vou fazer isso aqui, ó. Não vou colocar muito, não. Mas é só um pouquinho. Ó, vou fazer assim. Eu vou encher as patinhas e o corpinho e a cabeça. Aqui na orelhinha, eu não vou colocar nada. Eu vou deixar assim. Olha, já enchi todas as partes aqui. E franzi aqui, ó. E arrematei. Pra fazer a orelhinha, eu vou fazer assim. Eu não vou fazer uma franzinha, não. Vou fazer assim, ó. Passa uma dobrinha assim, ó. Passa uma dobrinha. E passa aqui minha agulha, ó. Ó, dou uns pontinhos aqui. Então, a orelha, eu faço só isso aqui. E soltou aqui da agulha, que dá um trabalho pra colocar. Que só Jesus não é causa. Ó, então aqui a orelhinha, ó. Vou colocar aqui. Pronto, coloquei na agulha aqui. Fiz mais uns três arremates, né? Pra ficar bem seguro. E agora, é só cortar aqui. Minha linha. Então, a orelhinha ficou assim. Aqui no corpo, como eu não deixei sobrando a linha, eu vou ter que usar uma linha, é... A de crochê. Então, já passei aqui na agulha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as patinhas, ó. Eu vou alinhavar aqui, ó. Passa aqui minha agulha. Passa a agulha aqui. E vou alinhavar. Todinha isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Ó, vou puxando. Alinhavando até chegar lá no final. Vou fazer isso com o corpo e com a cabeça também, ó. Ó, já franzi aqui, fechei, puxei pra fechar e tô arrematando. Aí, vocês vão fazer com a cabeça e com o corpinho também. Vocês vão ter também duas opções pra ou costurar ou colar com cola quente. Olha aqui a parte onde eu costurei da cabeça e aqui é o corpinho. Eu vou passar um pouquinho de cola quente, mas eu vou fazer uns pontinhos também. Porque fica mais seguro. Se quiser só colar, tudo bem. Mas eu acho que passando uns pontinhos, claro que vai ficar mais seguro, né? Então, eu vou segurar um pouquinho aqui pra colar. Aí, eu vou pegar minha agulha, ó, e vou dar uns pontinhos aqui, ó. Só uns pouquinhos mesmo aqui. Vou esperar a cola. Ó, ficou assim. Eu vou pegar aqui a patinha. Tipo a mãozinha, né? Passa aqui minha agulha, ó. E vou voltar aqui, ó. Vou voltar lá no outro lado, ó. Ó, botei com a agulha aqui, nesse lado. Vocês podem colar também, pode tá colando, né? Eu vou costurar, mas vocês podem colar. Vou cortar e vou... Ó, passo minha agulha. E volto a agulha, ó. Que aí, pode fazer assim, ó, como quiser depois. Ó, tá vendo? Aqui eu vou puxar bem a linha aqui, ó. Pra mim, pra mim, prender aqui, ó. Fazer um arremate aqui, ó. Ó. Fazer tipo um bichinho aqui articulado. Então, eu vou vir aqui, ó. É bom que essa linha não dá pra ver os nozinhos, não vem nada. Eu vou cortar aqui, ó. Eu fiz vários pontinhos aqui, ó. Pra arrematar. Eu vou até passar uma colinha aqui, pra ver, né? Que mais segura. Olha, eu vou vir aqui, ó. Na parte de baixo aqui do corpinho. Vou passar minha agulha pra cá, ó. Passei pra esse lado, ó. Passei a agulha. Vou vir com a perninha, ó. Passa aqui a agulha. E volto, ó. Na mesma direção aqui, ó. Eu vou voltar com a agulha aqui, ó. Ó. Saí com a agulha aqui. Não dá pra vocês verem direito. Porque eu puxei muito os nozinhos. Ó. Vou fazer as perninhas articuladas, porque aí pode fazer o que quiser com elas. Então, prendi essa perninha. Vou fazer a mesma coisa com essa. Passo pra lá a minha agulha, ó. Passo a agulha. E volto aqui, ó. Ó. Volto aqui. Aí, eu vou lá na outra perninha, novamente, pra arrematar lá. Ó. A mesma coisa que eu fiz com os bracinhos. Aí, eu vou lá. Ó, vou lá no outro lado, ó. E vou arrematar lá na outra perninha, ó. Ó. Pra atrapalhar, a linha fica embolando, né? Só pra demorar o vídeo, pra atrapalhar. Ó. Puxei aqui. Olha. Nossa, tá achando tão bonitinho, tão fofinho. Sou louca por essas coisinhas. Aí, aqui eu vou arrematar, ó. Passo a minha agulha. E a linha, pra... Pra me atrapalhar, a linha tá embolando, olha só. Só Jesus na causa, né? Meu pai do céu. Pronto. Já prendi aqui. Ficou assim. Agora, vamos prender a orelhinha. Eu vou amarrar aqui essa orelhinha, uma na outra. Amarrar aqui assim. Fazer aqui um, dois nozinhos, ó. E vou cortar meu fio. Porque eu vou colar ela. Eu vou vir aqui, ó. No meio da cabecinha, ó. Bem aqui, ó. E vou colar. Eu não vou costurar, não. Eu vou colar ela. Ó. Colei aqui. A orelhinha. Deixa eu colar. Tem que esperar um pouquinho pra ela colar. Ainda não colou direitinho, mas eu vou adiantar o vídeo aqui. Aqui, o focinho. Eu cortei aqui, ó. Um pedacinho de feltro, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colar esse pedacinho de feltro aqui, ó. Cortei tipo um triângulo. Aí, eu vou colar ele aqui. Naquele focinho, ó. Queimou o dedo também, né? Tudo isso pra... Fazer aqui. Colar essa pontinha, né? Que tá aqui um pouquinho solta, ó. Eu venho colo ela. Vou pegar um pedacinho aqui, uma tirinha, um pedacinho aqui. E vou colar aqui também. Cortei esse pedacinho aqui pra ser tipo a boquinha, né? Ó, vou colar aqui. Nossa Senhora, queimou o dedo. Aí, eu não vou colocar nada aqui dentro do focinho, não. Só vou colar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou subir assim, um cachorrinho pra me ver, né? Onde que eu vou ter que colar essa boquinha dele aqui. Do focinho, né? Colar o focinho. Deveria ter feito de outra cor, porque ele destacava mais, né? Mas eu já fiz essa cor, beleza. Cuidado, aqui tá não queimado o dedo, porque essa cola está... Jesus Cristo do céu aqui, ó. Pronto. Colei o focinho. Agora, eu vou vir com o olhinho. Como essa cola tá muito quente, eu tô com medo desse olhinho derreter. Mas eu vou tentar aqui. Se desmanchar ele... Tô ferrada. Vou puxar aqui os cabelinhos pra me colar o olho. Aqui vai ser um olhinho. E aqui vai ser o outro. Então, eu vou colar meu olhinho aqui, viu? Que é só isso mesmo. Ó, vou colar o olhinho. Pronto, gente. Colei o olhinho. E eu tô achando a coisa mais linda do mundo. Eu espero que vocês também estejam gostando, assim como eu. Agora, eu vou colar um lacinho. Ó, aí pode deixar ele assim, se quiser. Ó, aí bota os bracinhos pra cá, ó. Quando eu tirar a foto, vocês vão ver como que eu vou deixar ele. Aí, eu vou ver, né? Como pode ficar. Tem que ficar sentadinho, peraí. Ó, tá vendo? Ele fica sentadinho. Vou pegar o lacinho pra colar aqui. Pronto. Colei o lacinho aqui, ó. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse lacinho. Então... Tá a pontinha dele pra baixo aqui. Olha que coisa mais fofinha. Meu Deus do céu. Que lindo, gente. Deixa eu ver se eu vou colar esse coraçãozinho aqui na barriguinha dele. Eu vou colar mais uma lindeza aqui. Tem um vídeo também aqui no canal ensinando a fazer esse coraçãozinho, viu? No canal Cida Reis Belas Artes, eu tenho um vídeo ensinando esse coraçãozinho. Nesse canal de crochê, não tenho. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.